É uma desgraça, né? A pessoa se vende como um grande gestor, o futuro da política e, na verdade, se mostra um mutreteiro. Hoje eu quero fazer um registro sobre o processo de privatização da Sabesp, na verdade, mais uma denúncia sobre o processo que a gente já vem denunciando há mais de um ano, desde que foi anunciada, na verdade, a intenção do governador Tarcísio em privatizar uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo, uma empresa pública superavitária que atende 28 milhões de paulistas e que, no ano de 2023, teve uma receita de 20 bilhões de reais e um lucro líquido de 3,5 bilhões. No anúncio do processo de privatização, nós questionamos, afinal de contas, qual vai ser o setor da iniciativa privada que vai ter condições de administrar uma empresa nesse porte e, mais, garantindo os investimentos necessários para que tanta gente possa ter acesso ao seu direito a saneamento básico. Foi um processo bastante questionável, com base na compra de votos, enfim, repressão também àqueles que lutaram para que não fosse entregue essa nossa empresa. Pois bem, na última sexta-feira, houve o leilão da privatização. E, para o espanto, talvez, de algumas pessoas, mas não nos estranha tanto assim, somente uma empresa demonstrou interesse nesse leilão e foi vendida para essa empresa que não tem uma experiência de gestão, de saneamento à altura do que a Sabesp exige. Em 2021, ela assumiu o saneamento no Amapá para cerca de 270 mil pessoas, que dá mais ou menos um bairro, talvez, de São Paulo. Além disso, essa mesma empresa tinha como conselheira uma que era presidente do conselho da Sabesp, sete meses antes da empresa ter sido privatizada. Então, vejam vocês, a conselheira que hoje vai tomar conta de um terço da Sabesp, era também conselheira da Sabesp, que se retirou desse cargo sete meses antes, um cargo que ela ganhava muito mais, talvez para não deixar transparecer nenhuma mutreta. Mas não tem jeito, considerando, inclusive, que foi entregue a preço de banana, 10% a menos do que a cotação do mercado no dia indicava, considerando que, lá atrás, inclusive, se falava que seria a cota de R$ 120,00. E, no dia, foi de R$ 67,00 cada. Então, acho bem importante destacar esse processo, porque o Tarcísio vem querendo se vender como um novo nome da extrema-direita, quem sabe um futuro grande gestor. Mas, em pouco tempo, na verdade, a administração já é o terceiro leilão que só tem uma empresa interdeçada, e agora é essa Equatorial, que não tem experiência no ramo, que não tem capacidade, que, inclusive, estava gerindo lá no Rio Grande do Sul, presidente. Quando teve um apagão no início do ano, era a mesma Equatorial que fazia a gestão das empresas concessionárias de energia. Quando teve também um apagão no Piauí, na virada do ano, era a mesma Equatorial que fazia a gestão. E, agora, como a única empresa que concorreu a preço de banana, com uma mutreta, tendo como conselheira da Sabesp, a mesma conselheira da Equatorial, vai ter um terço do conselho gestor da Sabesp. É uma desgraça, não é? A pessoa se vende como um grande gestor, o futuro da política, e, na verdade, se mostra um mutreteiro. Obrigada.